Galera, é o seguinte, tirando uma dúvida aí, o pessoal aí perguntou sobre esmeriladeira para mim, no canal, que a esmeriladeira 110, se poderia usar em 220, não pode, só se tiver um transformador, que nem esse, vem aqui ó, transformadorzinho, se você tem lá na sua tomada 220, você liga esse lado aqui, lado vermelho, que tem 220, você liga lá 220, e aqui vai sair 110, aí você liga seu equipamento aqui no 110, aí sim você pode usar um equipamento 110 em 220, agora vice-versa, você tiver uma esmeriladeira, que nem essa aqui, que nem essa, que é 220, e a sua energia 110, você pode ligar ela que ela não vai queimar, eu digo isso que eu não estou falando besteira aqui, nem ela está falando besteira, estou não, eu trabalho, eu faço os testes, uso primeiro, para depois colocar em risco aqui pertinho, tem um rapaz que trabalha aqui, pintando, que ele usa uma esmeriladeira 210, usa uma tomada 110, usando um equipamento 220, o que que acontece? Ela perde potência, ela é 220, usando ela em 110, ela vai perder potência, ela fica mais lenta, ela fica o equipamento mais fraco, porque ela recebe 220 para ter a potência normal, de repente você alimenta só com 110, você vai ter um equipamento mais fraco, é isso que acontece, não queima, as que já usei, nunca queimou, nunca queimei o equipamento 220, usando em 110, é, só fica mais ruim, mais fraco, perpotência, agora, equipamento 110, ligou em 220, é, quase 100% a possibilidade do seu equipamento danificar, e se usar por muito tempo, não suporta, queima mesmo, porque foi o equipamento feito para receber 110, aí de repente entra o dobro disso, ou às vezes até mais, porque a energia ela oscila, ela vai de, de, de 127 a, quer dizer, uma energia 220, ela vai de 180 a 240, aqui na minha região vai, a energia oscila muito, então pessoal, é isso, tirando a dúvida aí, esmeradeira 220, eu já usei muita em 110, nunca queimei uma, só fica mais fraca, e eu uso para estar lixando, fazer aquela lixação que precisa que rodar mais lento, eu ligo a esmeradeira em 110, funciona tranquilo, agora, 110, aqui para mim é 110, mais uma vez eu digo, ligou 220, muito difícil, dá certo, vai queimar com certeza, então galera, é isso, se inscreve aí no canal, deixa o like, é nóis, tem vídeo direto, conteúdo, para lhe ajudar aí no ramo da serralheria, viu pessoal, tamo junto, um abraço, e até o próximo vídeo.